Atos 26 eu quero ler aqui Aliás, versículo de número 12, 26 e 12 para quem quiser acompanhar Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco Com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes Por volta do meio dia, ó rei, estando eu a caminho Vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol Brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo Todos caímos por terra Então ouvi uma voz que me dizia em Aramaico Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistia o aguilhão só lhe trará dor Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo Amado, amada do Senhor, uma história bastante conhecida Mas se você não conhece ainda, eu estou falando aqui de um grande perseguidor do povo de Deus Chamado Saulo A Bíblia me conta aqui Que Saulo, ele vivia a caminho dos cristãos Ele vivia viajando para prender os cristãos Para prender todos aqueles E maltratar e perseguir Todos aqueles que estivessem Distante dos ensinamentos Que Paulo Ele seguia Jesus Cristo veio à terra Com amor Trazendo uma palavra sobre o reino Mas Paulo não cria Que Jesus era o Cristo E todos os que seguiam a Cristo Eram perseguidos Por Saulo Por Saulo Estou dizendo Paulo Porque depois o nome dele mudou Por Saulo E aí a Bíblia está me contando aqui Que enquanto Saulo ele caminhava pela estrada de Damasco Ele teve uma grande experiência O que é que aconteceu com ele Ele viu Jesus Jesus se revelou a ele como Cristo E aí eu quero que você segure esta palavra agora Que eu vou dizer para você pensar sobre isto Na sua vida Uma palavra que foi dita a Saulo naquele momento Quando Saulo estava enfrentando algo Que não era para ele enfrentar Quando Saulo estava fazendo algo Que não era para ele fazer Jesus diz assim Olha Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões Clarissa O que é que ele ouviu Eu não entendi nada Recalcitrar contra os aguilhões Deus disse assim a Paulo Ei meu filho Você está resistindo Ao meu direcionamento Você está resistindo A minha correção Deus preparou esta palavra para você no dia de hoje Você que sabe Por onde você deve seguir e não está seguindo Você que sabe O que deveria fazer e não está fazendo Você que sabe que está em falta para com Deus Deus tem uma aguilhão para você Que aguilhão Clarissa? Aguilhão Era uma haste de metal bem longa Com a pontinha afiada Que Os homens eles usavam como ferramenta Naquele tempo Para Direcionar os bois no arado Olha eu Eu meu esposo Pastor Júnior Tessio A gente gosta muito de cavalo E quem conhece o pastor Júnior Tessio de perto Meu esposo Sabe que ele gosta Do esporte Vaquejada E tem hora Que quando o boi está lá dentro Do curral O boi ele não quer sair do canto E não adianta você dar beijinho no boi Não adianta você chamar o boi Vem boizinho lindo Vem cá Coisinha fofinha O boi não vai sair do canto Nem chicote adianta Meu irmão Você pode chicotear o boi Porque o bicho tem um couro duro Eita quanto crente com couro duro Está me ouvindo agora Que Jesus já chamou Jesus já alisou Jesus já chicoteou E o boi está lá emperrado Não sai do canto Está quieto Parece que não está acontecendo nada Sabe o que Jesus vai fazer? Vai pegar o aguilhão Que é aquela ferramenta Que eu estou falando para você Essa haste de metal Que tem a pontinha bem afiada Para produzir incômodo Escuta essa palavra para você Tem um incômodo aí na tua vida É o aguilhão de Deus Mas é para você se levantar Porque se não fosse o aguilhão Você continuaria aí sentado Emperrado Não iria participar Aleluia Do milagre Iria permanecer aí Nessa ociosidade Nesse conforto seu Que você planejou para si mesmo Porque tem boi que vai Na naturalidade Tem boi que vai Mas tem boi que fica E os teimosos Os obstinados Como eu e você Algumas vezes Sabe o que o Senhor faz? Ele pega Esta ferramenta Quando o boi não quer sair do lugar Quando o animal empaca Toma Eita cutucada É Deus aplicando O seu tratamento Em nós Amada Será que você já poderia Agradecer aí a Deus Por esse incômodo? Por essa cutucada De Deus Por esse empurrão Que Deus dá em você Para você prosseguir Para você não ficar No lugar Que foge do plano Para você não ficar No lugar que foge Do propósito Aí você não entende Por que é que Deus Está produzindo Esse incômodo Na minha vida Será que é falta De amor? A Bíblia me diz Que se nós estamos Sem correção Então nós Não somos Filhos Somos Bastardos Aleluia Mas Deus Ele corrige Quem Ele ama Sinta-se amado Por Deus Com essa correção Sinta-se amado Por Deus Com esse incômodo Aleluia Eu tenho as minhas filhas E todas as vezes Que eu as vejo errando Eu preciso ir lá Incomodá-las Você está entendendo? Se Clarinha Sai com raiva Do quarto Porque eu disse Algumas coisas A ela Porque eu guardei O celular dela Porque eu Privei ela De algo Porque ela não Tirou a nota boa E ela ouviu o sermão E se ela sai Do meu quarto E ela entra No quarto dela E ela bate A porta Igual uma O que é mais fácil Para mim É ficar no quarto No meu quarto No meu conforto Mas eu preciso Me levantar Ir até ela E de alguma forma Pedindo muita sabedoria A Deus E usando estratégias Mostrar a ela Que o que ela fez Não é correto Ok? Não é assim? Eu poderia deixar ela Bater a porta Com toda a ignorância E rebeldia Que só os adolescentes Tem De uma maneira Toda especial Eu poderia deixar ela Ficar lá chorando Na cama dela E agir como se Nada tivesse acontecido Mas eu preciso Me levantar E incomodá-la Porque ela é filha E eu sou a correção É a minha obrigação Direcioná-la Para que ela seja Uma mulher de bem Guiada E direcionada Por quem Deus Estabeleceu Dentro da minha casa E sou eu E o pastor Junio Terço Por que que eu estou Contando a história De Clarinha Porque ela é minha filha E se um dia Eu estiver na casa Da irmã fulana De tal E o filho Da irmã fulana De tal Fizer isso Eu não tenho direito De ir até lá Porque ele não É meu filho Eu posso Com sabedoria divina Conversar com a irmã Fulana de tal E dizer Irmã fulana Não faz assim Não deixa teu filho Agir desse jeito Enfim Mas ele não é meu filho Eu não preciso Ir até o quarto dele Conversar com ele Incomodar ele Orientar ele Direcionar ele Eu preciso Ir no quarto De Clarinha E de Maria Alice Aleluia Deus Corrige Quem é filho Quem ele Ama Aleluia Deus diz assim Ô Paulo Saulo Você está resistindo Ao meu aguilhão Ou seja Eu estou Eu estou Te colocando Pra frente Eu estou Te mostrando O caminho a seguir Mas você está Dando murro Em ponta de faca Você está Empacado Em relação A minha vontade Amado Amada Do Senhor O Senhor O Senhor sabe Como nos espetar E a espetada De Deus É com amor É pra gente Dar um pulo Se levantar E prosseguir Esse problema Aí no seu casamento Pode ser Uma espetada Do aguilhão De Deus Essa situação Difícil Aí com o seu filho Pode ser Uma espetada Do aguilhão De Deus Esse seu problema Financeiro Que você está Enfrentando E você está Com a mão Na cabeça E está Dizendo assim Jesus Tenha misericórdia É pra você Despertar E pra você Correr pro lugar Do propósito É a espetada Do aguilhão De Deus Se você chegou Agora nessa live Deixa eu repetir Aqui uma coisa Pra você Eu estou Falando Sobre o aguilhão Que é uma espécie De ferramenta Que os homens Usavam Para os bois No arado Quando o boi Parava Não queria Continuar Quando o animal Ficava lá Resistindo Eita Que ele levava Uma espetada Do tamanho Pra ir pra frente Pra prosseguir Pra avançar Jesus tem chegado Pra você Nesses últimos dias E tem te espetado É cutucada dali É cutucada de lá Amado Amado Algumas vezes Jesus chega Com cheirinho Algumas vezes Jesus chega Com amorzinho Com abraço Eita Que é tão lindo Né Porque A gente Algumas vezes Precisa do tratamento De Deus Exatamente Daquela forma Mas tem vezes Que a gente age Com teimosia Tem vezes Que a gente reluta A Bíblia Tá nos revelando Aqui Que Deus Sim Tem os seus Aguilhões E ele age Ele age Na maioria das vezes De uma forma Misteriosa Age De formas Que não são visíveis Aos nossos olhos E aí Algumas vezes A gente fica Atribuindo ao diabo Ai meu Deus Que espetada Isso é um inimigo E você não consegue Perceber Que é o próprio Deus Pra você Avançar E aí Quando Eu percebo Que a palavra Ela me diz Em tudo Dá e graças Porque esta É a vontade De Deus Qual é a vontade De Deus Que você seja Espetado Furado Machucado Maltratado Não É que você Agradeça Porque você Foi espetado Você poderia Parar agora Alguns segundos E recordar Daquela situação Que te incomoda Nesse momento E dizer assim Senhor Eu quero Te agradecer Por este Incômodo Que eu estou Vivendo No exercício De fé Eu gostaria Que você Colocasse Diante de Deus Nessa manhã Em forma De gratidão Dizendo assim Senhor Muito obrigada Por este Incômodo Senão Eu estaria Fora do Propósito Senão Quem sabe Eu até Estaria Desviado Eu te agradeço Pelos Pelos Cutucões Eu te agradeço Pelos sustos Que eu tomei Quando o Senhor Me empurrou Naquele dia Quando o Senhor Me espetou Naquele momento Agradece 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 Amado Aleluia Aleluia Você vai continuar Resistindo Quanto mais Você resistir Mais você vai Se machucar Quanto mais Você teimar Quanto mais Você desobedecer Você vai se machucar Existiam animais Ou existem ainda Animais tão teimosos Que algumas vezes Ele chega até A dar coices No aguilhão E se ele fere A patinha Lembra aguilhão Ferramenta Ponte aguda Para colocar O animal Para frente Aí o animal Dá coice Fura a pata Rasga a pata Eita Deus Aleluia Alguns animais Mesmo sendo Aguilhoados Quando Eles são Espetados Eles ficam Embravecidos E ainda Permanecem No mesmo lugar Eita Deus Você vai sair Do lugar Você vai permanecer Porque o Senhor Quer que você avance O Senhor Quer que você avance Ele está Dizendo assim Minha filha Não adianta Ficar lutando Contra o meu aguilhão Eu quero que você Avance Não adianta Ficar lutando Contra o meu tratamento Não adianta Recalcitrar Não adianta Resistir Não adianta Teimar Aleluia Olha Deus Ele não quer nos tratar Como os animais Mas muitas vezes A gente age Como os animais Nós agimos Como os animais Aleluia Salmo 32 8 e 9 Deixa eu ler aqui Para você ver Que salmo interessante Deus ele diz assim Te instruirei E te ensinarei O caminho que deve seguir Veja Eu vejo que Deus Ele sempre diz Clarice é por aqui Irmã fulana É por aqui É desse jeito Viu E sobre as minhas vistas Te darei conselho Amada Amado Do Senhor Sempre existe Direção divina Para onde você for Você Tem instrução A palavra de Deus É lâmpada Para os nossos pés E luz Para o nosso caminho Se você estiver perdido Se você estiver perdido Sem saber por onde ir Nesse momento Você está precisando Se deleitar Se debruçar Mais sobre a palavra De Deus Porque a palavra De Deus Está dizendo assim Eu te ensino O caminho a seguir Eu te instruo Eu te dou conselho A palavra de Deus Ela está repleta De conselhos Para a nossa vida E olha o que Deus Diz aqui Salmo 32 Agora o 9 Não sejais Como o cavalo Ou como a mula Sem entendimento Os quais Com freios E cabrestos São dominados De outra sorte Não obedecem O boi E a mula O cavalo A Bíblia está falando aqui Do cavalo e da mula Só obedecem desse jeito É com cabresto Puxa para um lado Puxa para o outro E a Bíblia está dizendo assim Não sejais assim Obedeça por entendimento Para que não seja necessário O aguilhão Mas se for necessário O aguilhão Glória a Deus 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 Aleluia Quem sabe o Senhor está aí Cutucando Estou usando uma palavra Bem nordestina Aqui Eu sei que tem muita gente De fora De outros estados Mas quem sabe Deus está espetando aí A tua consciência A tua consciência Paulo estava ali Perseguindo os cristãos Paulo sabia Que Jesus tinha vindo à terra E tinha operado tantos milagres E eu imagino Que Deus estava ali Espetando a consciência De Paulo Mas ele queria continuar Mas ele queria continuar Fazendo aquilo Por religiosidade Por tradicionalismo Ele gostava de perseguir Os cristãos Saulo Quem sabe o Senhor já vinha Espetando ele há muito tempo Homem Para com isso Aceita E ele não Eu aprendi assim Eu sou teimoso Eu estou relutando E vou relutar até o fim A minha consciência E Deus Olha Quem sabe Deus está espetando aí A tua consciência Tem algo que você está fazendo E você sabe que Não deveria Estar nessa prática Eu não sei o que é Porque eu nem te conheço Mas Deus que te conhece Ele permite Esta palavra Nesse momento Chegar até você Deus está espetando Tua consciência Com algo Aleluia Aleluia Eu não sei dimensionar Eu não sei te dizer O que é Aleluia Algo que você vem refletindo Quem sabe é um chamado Que você vem resistindo Você sabe que Deus te chamou Deus te deu um talento Ei Valoriza os talentos Que Deus te deu Quem sabe um dia Você já trabalhou Na obra de Deus E hoje você abandonou tudo Você não valoriza O talento que Deus te deu Os dons que Deus te deu E as vezes a gente não valoriza Porque é de graça O ser humano não tem o hábito De valorizar o que é de graça E como a gente recebe de graça Algo de Deus A gente não valoriza aquilo Deus te deu habilidade Quem sabe você tem uma habilidade Para falar Uma habilidade Para unir Para agregar Eu não sei qual é a tua habilidade Mas que pode Poderia estar sendo usada Na obra do Senhor E você está sempre Prorrogando este momento Você não se envolve Você resiste E o Senhor está aí Espetando Espetando você Aleluia Porque Deus tem as formas Dele de falar E quem sabe Deus tem falado E você não está ouvindo E aí Deus vai E diz assim Ele não está ouvindo Ele emperrou Ele empancou Ele deitou no chão Deixa eu levantar ele agora E Deus começa a espetar Além da tua consciência Ele começa a espetar Com as circunstâncias E aí Ele permite Algo acontecer É confusão Ali É confusão Aqui Meu Deus do céu É problema De lá e de cá É enfermidade Mas você já agradeceu Você já adorou Nessa manhã E agora eu quero Orar com você Eu quero orar com você Nessa manhã E dizer Senhor Eu te agradeço Porque o Senhor Não lhe aguilhará A troco de nada As furadas São para te colocar Para frente As espetadas Se você está entendendo Essa mensagem São para lhe colocar Para frente É para você andar Porque tudo contribui Para o bem Daqueles que amam A Deus Amém O Senhor Quer você Avançando O Senhor Não quer você Parado Resistindo Emperrado Ele disse Saulo É duro Para você Resistir As minhas Espetadas Eu estou aqui Falando na nova tradução Na linguagem De Clarissa Foi isso que Deus disse Na sua Bíblia Você vai Vai ler assim Dura coisa É para te Recalcitrar Contos aguilhões Pronto Entendeu nada Deixa eu explicar agora Saulo É perigoso Você continuar Resistindo As minhas Espetadas Você vai se machucar Foi isso que Deus Quis dizer E aí eu resumo Toda a palavra Que eu já preguei aqui Por um bom tempo Por reu Jesus Aqui a hora Filha minha Filho meu É perigoso Você continuar Resistindo Ao meu chamado É perigoso Você continuar Resistindo Ao que eu tenho Para você Você vai se machucar Vai ser duro Aleluia 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 Se Deus mandou Vá Se Deus disse Fique Você fica Se Deus dizer Fale Você fala Aleluia Se Deus Disser assim Enfrenta Você enfrente Amém